Lindo, a par do Senhor Jesus, que Jesus abençoe cada um que for ver esse vídeo, Deus. Toca na vida das pessoas, Senhor, com muito amor, com muito carinho. Gente, minha leitura, sempre eu falo a vocês, minha leitura é muito pouca, gente. Estudei pouco, meu povo. Mas vou mostrar aqui, naquele dia eu falei sobre falar, né, novas línguas, não foi? Que muitas vezes a gente é acusado, porque a gente fala muitas vezes novas línguas. E muitas vezes tem muita gente que não entende o que é falar novas línguas, não é isso? Pois é, traduzindo as novas línguas do Senhor, do Espírito Santo, né? Que eu falo um pouco errado, tá bom? E vou mostrar a vocês na Bíblia, onde é. Essa é a palavra do Senhor Jesus, tá aqui ele dizendo. Traduzindo a oração por não verei o Criador, que viram depois de ver ressuscitado. Disse ele, vinde por todo mundo pregando o Evangelho, toda criatura. Todo mundo, é toda criatura pregando o Evangelho. E que quem crer, for batizado, será salvo. Quem crer, for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. E ainda diz, sinal de companheirismo. E o que? Crer no meu nome, expulsarão aos demônios. Demônios. Agora diz que essa palavra não é linda de Deus? Gente, a palavra de Deus é linda, gente. A gente só precisa colocar em prática, viu? Colocar a palavra do Senhor em prática. Tá bem que é a Bíblia, tá, meu povo? Então, é isso que precisa. Nós colocar em Lucas, viu? Capítulo, é em Lucas, viu? Aqui, ó. A gente precisa olhar mais. A gente precisa perdoar muitas vezes os nossos irmãos, como eles fazem alguma coisa errada. Deus não se alegra quando a gente fica mal com os irmãos. Muitas vezes nós somos acusados de coisas que a gente nem faz. Entendeu? Mas a gente tem que perdoar pra poder receber o batismo do Senhor. A gente recebe o batismo de Deus. A gente tem que renascer de novo pra ser uma nova criatura. Não é a gente querer fazer o mal aos nossos irmãos. Tem que tratar nossos irmãos com muito amor, com muito carinho. Mas quem é o nosso irmão? Aquele de dentro da casa de Deus. Como Jesus estava dentro do templo. Que Maria e José andavam atrás de Jesus. O que Jesus falou pra Maria? Maria fez assim. Jesus estava nos preocupado. A ele, Jesus, assim. Vocês não sabem onde me encontrar? Eu estou aqui dentro da casa do meu pai. É o que ele fala pra vocês. Que ele está dentro da igreja. Você só tem que crer e buscar ele. Se está passando algum problema sério. Chora na presença de Deus. Que muitas vezes a gente chora pros outros. Os outros saem comentando. Nossa, falar toro na vida da gente. Mas se você contar pra Deus. Deus não vai falar nada de você. Deus vai lhe ajudar. Se você está passando por muitos problemas na sua vida. Entre dentro do seu quarto. Feche a porta e vá orar pra ele. A rainha Esté. Né? Ela gingiu um ouro também. Manoqueu. Né? Então, gente. Como nós tivermos algum problema. Nós temos que entrar no nosso quarto. E chorar pra Deus. Porque só ele é o salvador de nossa vida. Só ele pode dar as mãos e nos ajudar. Entendeu? Eu tenho aprendido muito, gente. Com tanto sofrimento. Eu tenho quebrado minha cara. Eu tenho aprendido muito. Entendeu? Mas eu nunca me afardo dos caminhos de Deus. Eu tenho passado tanta... Tanta tempestade na minha vida. Mas eu nunca me afardo dos caminhos de Deus. É como... Tinha aquele ditado do irmão, né? Que ele dizia assim. Venha um desviado mandado por um diabo, né? Pra atentar a pessoa. Isso é verdade, viu? Venha um desviado para mandar pelo diabo. Pra atentar a pessoa. Muitas vezes você tá na sua casa. Chega lá fora. Tuc, 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 batendo. Você vai atender. O que foi? Aí começa a abrir a boca pra falar o que não deve. Então, esse é o desviado do diabo. Que vem só pra calunhar muitas vezes a vida da pessoa. Mas você não tem que segurar nisso. Você tem que segurar na mão de Deus. Tem que buscar na palavra. Você tem que buscar a Bíblia no profundo. Tá sofrendo, tá chorando, tá doendo. Triste, dói. A gente chora. A gente chora. Tá pensando que é fácil? Mas Deus vem lá e consola. Deus é o consolador. As nossas lágrimas não caem no chão, não, viu? Nossas lágrimas caem no prato de porcelana. Deus cuida de nós. Viu? Deus cuida do que é dele. Viu? É isso, meu povo. Que eu tenho pra falar pra vocês. Não desista da casa do Senhor. Não desista de Deus. Continue lutando, prevenecerando no caminho do Senhor. Se te redesviar, volte. Se te afastar da casa de Deus, entre pra casa do Senhor. Ah, mas eu não posso ir todo dia. Vai um dia, outro não. Vai um dia, outro não. Outro dia na semana. Outro dia, outra semana. Mas não se afaste de Deus. Viu? Não se afaste do Senhor. Tem gente que tem muito dinheiro. Mas dinheiro não é tudo. Deus é tudo na vida daquela pessoa. Deus é tudo. Sem Deus, gente, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada, gente. Quem somos nós sem Deus? Tem gente que bate no peito. Se eu vivo sem Deus, que nada. Muitas vezes a gente tem que pensar antes de falar. Muitas vezes a gente tem que pensar em machucar uma pessoa. Tem que pregar o evangelho àquela pessoa. Tem que chamar. Irmão, você conhece a palavra de Deus? Olha, eu sei ler. Bora lá. Eu vou ensinar você. Olha, mostrar o Senhor. Aqui tem a palavra do Senhor pra gente ler. Bora pegar a Bíblia. Vou pegar a minha palavra do Senhor. Ali eu vou ler umas, duas, três palavras. Nem que a gente lê errado, que não sabe ler. Que nem só eu que sei ler, não, gente. Tenho certeza que tem muita gente que não sabe ler. Mas tá pregando a obra de Deus. Com muito amor e com muito carinho. Que Deus não vai escolher só quem sabe ler, não. Então, Deus escolhe aquelas pessoas bem debaixo que não sabe ler. Viu? Deus escolhe aquela pessoa bem debaixo pra pregar a palavra dEle. Aquela pessoa mais humilde que ninguém dá nada por ela. E nem por ele. Deus vai lá e a coloca pra pregar a sua palavra. Mesmo sabendo que aquela pessoa não sabe ler. Deus é lindo, gente. Deus é maravilhoso. Entendeu? Deus é lindo, 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 lindo Deus é. Eu tenho orgulho de estar na presença do Senhor Jesus. Ele é meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é minha vida. E receba, gente. Tome posse. Dê essas palavras. Que vêm do Senhor Jesus. E coloque em prática. Na sua casa. Gijuma. Tira a dor de um dia de ginjum. Busca ele. Bota louvor. Ora. De madrugada. Ficou a tarde pra descansar. Você que trabalha não pode. Mas de noite dorme o soninho cedo. Mas de madrugada se levante. Drobe seu joelho. E clama ao Pai. Sei que dá uma preguicinha pra se levantar de madrugada. Mas você tá na presença de Deus. Deus te dá força. Você se acorda. Se esperta. E vai orar pra Deus. Tá? E um bom dia. A par do Senhor Jesus. E vai orar pra descansar. E vai orar pra descansar. E vai orar pra descansar. Obrigado.